Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que DJI, uso suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram para fazer um grande desabafo. Entenda todo esse caso logo após a vinheta que quem me fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Música Pois é minha rapaziada, antes de ver o dia, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora no canal, primeiramente seja bem-visto e se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que você gostar de um novo aqui no canal como vocês viram aqui, eu estou em um cenário novo diferente do habitual Emerson, como assim, o que está acontecendo com o seu canal? Então rapaziada, como eu deixei aqui na comunidade do YouTube, eu estou em prometida de mudança eu mudei de casa e agora eu estou com um novo cenário, eu vou construir esse cenário ainda só que eu resolvi fazer esse vídeo porque eu estava com muita vontade de gravar as coisas aí ainda vão chegar, quer dizer, iam chegar ontem, na sexta-feira só que o mercado vai chegar na sexta-feira, não chegou droga nenhuma pô, que bugado, curto da vida com isso, cara mas enfim, eu comprei uma mesa game, comprei os partilheiros, comprei os negócios para colocar no fundo, para ficar muito melhor para vocês, dar uma nova dinâmica para o canal mas a semana que vem eu cometo para vocês que vocês vão ver um novo canal Emerson Easley com profissionalismo bastante diferente com quadros novos aqui no canal, vai ter muita reação, vai ter muita coisa nova aqui para vocês porque, cara, sempre tive vontade de ter um estúdio, dessa vez agora nós vamos ter o nosso próprio espaço, muito obrigado, senhor, por tudo mas enfim, como eu falei para vocês, hoje nesse vídeo vamos falar sobre o desabafo de DJ Ives DJ Ives ou suas redes sociais, mais precisamente no Instagram para fazer um grande desabafo sobre sua música esquema preferido essa música está estourada em todo o cenário nacional que é um feat com o Tassiso do Acordeon ajuntou o útil com o agradável, né rapaziada? porque assim, Tassiso do Acordeon está fazendo um grande sucesso e DJ Ives também faz sucesso aí há alguns tempos já com o produtor musical agora como cantor, só dessa vez aí ele conseguiu chegar ao tão sonhado sucesso essa música que com certeza ajudou muito, ele foi os memes aí dos TikToks e ele usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram para agradecer as pessoas e falar sobre a música que está ganhando uma proporção muito grande olha, eu vou ler o texto aqui e posteriormente eu vou deixar o vídeo que ele deixou eu ouvi mundo, botando a interrogação viral Portugal, viral Paraguai há vários dias no viral global pois estamos chegando aonde muitos não imaginavam o piseiro, o teclado e o forró a música boa está fazendo a diferença no mercado e vocês que estão ouvindo sem parar são os responsáveis pelo tamanho do sucesso foi isso que DJ Ives deixou lá no seu Instagram e agora eu vou deixar o vídeo aqui também que ele deixou falando sobre essa marca incrível muita gente perguntando se eu esqueci de postar hoje o top 3 da música no Spotify eu não esqueci mas devido a tanto acontecimento do nada é muita ação para soltar né, em postagem feed, stories e eu tento é... não soltar as coisas com tanto excesso mas estamos aqui, viu firmes e fortes top 3, papai tchau chupa agora o foda é isso que eu vou mostrar para vocês agora no próximo stories que eu trabalho com artistas e já sei algumas coisas eu tenho um bom tempo e sei que é difícil pra caralho conseguir algumas das coisas que eu estou conseguindo é... alcançar em tão pouco tempo né é... realmente foram metas que eu estabeleci para mim mesmo graças a Deus consegui alcançar várias mas essa aqui eu não tinha colocado como meta porque eu pensei que não era é... não vou dizer nem que fácil eu pensei que não era possível e estou fazendo esses vídeos aqui para realmente ter essa abertura mais com vocês para vocês entenderem qual é o meu sentimento entramos hoje no top global então meus amigos aqui realmente eu não coloquei como meta porque eu pensei que era impossível porém estamos aqui estamos ainda lá no finalzinho mas como eu digo que adeus na frente direto tá aí ó pois é rapaziada como vocês viram aí a música esquema preferida está fazendo muito sucesso como eu falei anteriormente né gente juntou o útil com o agradável como vocês sabem DJ Ives o cara é um monstro como compositor já trouxe as composições dele aqui no canal e as pessoas ficaram surpreendidas quando viram esse vídeo porque não sabia do tamanho e o talento de DJ Ives para compor se você não viu esse vídeo das composições dele eu vou deixar aqui em cima no card para vocês clicar porque vale muito a pena e DJ Ives aí como produtor musical o cara já é um monstro né porque o cara produz aí Xande Avião Priscila Senna Zé Vaqueiro inclusive aqui também no canal tem história de Zé Vaqueiro cada vez que vocês queiram ver também eu vou deixar aqui em cima no card e o link aqui na descrição na playlist de histórias de cantores de forró e também rapaziada o agradável é tá assistindo o acordeon tá assistindo o acordeon o cara tá estourado o homem tá estourado em todo o Brasil aqui em São Paulo mesmo em todo lugar que eu vejo você tem meu artes árbitro poxa o cara tá estourado demais ajuntou o talento de DJ Ives com o Tarciso do acordeon as coisas ficaram muito boas né velho e a música por si é muito muito boa nossa essa música é muito top muito top mesmo mas fala aqui você nos comentários você ouve muito a música esquema preferido de DJ Ives e Tarciso do acordeon se você ouve deixa aqui nos comentários pois o seu comentário ele é muito importante bom gente o vídeo está ficando por aqui muito obrigado eu te espero no próximo lembrar todos vocês que hoje tem vários vídeos aqui no canal vou atualizar vocês de todas as notícias então se você está chegando aqui agora então ativa o sininho de notificação para não perder mais nenhum vídeo tamo junto e até o próximo e até o próximo